Transparência e sustentabilidade hoje faz parte tão integrante da discussão do dia a dia, especialmente se a gente considerar as empresas mais novas, essa geração que está entrando na fase mais produtiva da vida, esses conceitos já vêm muito incorporados nas suas práticas e na sua visão de mundo. Então, na verdade, falamos de certificações, de leis, de vários elementos como a tecnologia, a importância da informação e todos esses elementos finalizam no lado humano. Esse tipo de fórum é mais do que necessário e a gente precisa falar sobre isso e mais do que falar a gente precisa agir, até porque a diversidade nos negócios ela traz de fato rentabilidade, equipe de alta performance e isso é realmente importante para falar sobre formação e ter um lugar de absorção para novos talentos e talentos diversos. Aplausos 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 E aí